Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 teríamos vendido, certo? A prova foi pensada para 1.500 atletas, 1.500 atletas, eles já teriam um recorde de inscrição, certo? Colocamos mais de 200 lotes, que estourou também em uma semana, e se tivéssemos mais, teríamos vendido. Assim, a prova está um sucesso. Pois é, isso mostra a credibilidade do evento, como nós estamos colocando, né? Agora, fala um pouquinho, Flávia, a respeito dessa logística. O que é que vai ter de diferente da meia-maratona Caixa da República, já no próximo dia 15 de novembro? O que é que vocês estão trazendo de novidades, assim, em termos de kit? Tem alguma novidade para que as pessoas possam correr ainda? Há espaço para poder fazer inscrição? Não, não tem mais. A gente está com uma pena. As inscrições estão esgotadas, certo? Eu estou aqui com a camisa da meia-maratona da República, certo? Trouxemos o que tem de melhor para Alagoas. O kit, ele é composto com a camisa, a bolsa. Agora, a gente colocou o porta-número. Não vai ter mais os brochinhos. Vai ter o porta-número da meia da República. Que maravilha. A viseira também aí está muito legal, muito bonita. Assim, tudo muito preparado para atender o atleta. O atleta vai gostar, certo? A prova acontece dia 15 às seis e meia da manhã, certo? É o percurso de água a cada 12 quilômetros, certo? O sol da gente não permite que a gente deslize, certo? Teremos 12 pontos de isotônicos também colocados para o atleta de 21 quilômetros. Então, assim, a prova está um sucesso, está muito bem planejada. Esperando o atleta, assim, de braços abertos com a organização pensada para o atleta. Agora, a respeito do trato, do carinho que vocês têm, Flávia, para poder preparar as pessoas para os próximos eventos. Porque quando você oferece kit como esse, como porta-número, viseira, o cara sabe muito bem que você não vai ficar apenas nessa prova. Nem você vai utilizar uma camisa que não tenha tanta qualidade, que você lavou e não dá para usar mais. Então, a caixa, ela sempre prioriza esse tipo de atitude porque sabe que a marca dela vai estar sempre sendo fortalecida nesse segmento que ela escolheu abraçar, que é corrida de rua, né? A CDS Eventos, ela foi buscar o que tinha melhor de tecido para trazer para essa prova, certo? A ideia da caixa é, sim, que a marca circule. Então, não adianta a gente fazer uma prova dessa, onde amanhã a gente lava a camisa e não consegue mais usar, certo? A camisa, nós fomos buscar o que tinha de melhor, certo? Que é essa que eu estou vestida, é um tecido furadinho, é de última tecnologia. Eu acho que a primeira camisa aqui no estado que está usando este tecido, certo? Pegamos o que tinha de melhor no mercado e trouxemos porque, assim, a gente acredita que essa é a melhor forma de estar prestigiando o atleta. Com kit bom, com serviço prestado de qualidade, com uma hidratação impecável, com uma prova, assim, como eu volto a dizer, toda pensada para o atleta alagoano e para os atletas que estão vindo de fora prestigiar o nosso estado. Quanto tempo você acredita que a prova será concluída, no máximo, com toda a logística? Seis e meia da manhã começa. E aí, no máximo, o quê? Uma hora da tarde? Um prazo é esse? Veja só, nossa arena está sendo aberta às 5 horas da tarde para receber o nosso atleta, tá? A partida é seis e meia da manhã, certo? A expectativa, a prova de cinco e dez quilômetros, ela tem aí uma expectativa que termina em torno de uma hora, certo? E a prova de 21 quilômetros, aí a gente tem um horário de corte, mas a expectativa é que ela esteja aí sendo concluída, no máximo, até nove e meia, dez horas da manhã, onde a gente está começando a premiação. Percurso, Flávia, vamos lá. Percurso. São duas voltas no mesmo local? Não, de jeito nenhum. Porque eu vou dizer uma coisa, sinceramente, a caixa é diferente nesse tipo de coisa. Quando você fala de uma meia maratona, eu acho que o que é mais desgastante para o corredor... Verdade. Você corre, né? Corro. Pois é, você sabe do que eu estou falando, né? Sim. Na questão psicológica, é o fato de você ter que passar pelo mesmo local duas vezes. Duas vezes, é verdade. Terrível, meu Deus do céu. Não, isso... A CDS pensou em tudo, certo? O percurso, a gente pediu autorização da prefeitura, que é nosso parceiro no evento, certo? Para trazer a prova aqui para o lado da Ponta Verde, ela sai do Memorial da República, vai até ali próximo ao Alagoinha, certo? Certo, bacana. Faz o retorno, vai até o Pontal, ali perto daquele campo de futebol, retorna e para no Memorial. É uma volta só. O atleta vai desfrutar da beleza da nossa praia aí de forma, assim, vai ser bem bonita. Parabéns. Eu acho que a CDS pensou de uma maneira correta, porque aí dá vontade para o corredor participar numa prova de 21 quilômetros, sabendo que vai ter que enfrentar situações desconhecidas. Eu digo para você, porque às vezes as grandes cidades, elas organizam meia-maratona, mas não tem a estrutura, às vezes não existe liberação, permissão para que esse tipo de situação seja realizada. Eu já corri algumas provas no Recife, quando eu corri a meia-maratona lá em 2014, eu senti essa dificuldade. Você tem que passar, Márcio, pelo mesmo local duas vezes, sabe? Então, assim, é meio... É um conflito psicológico para quem não tem essa habilidade. Já derruba, né? Quando você dá a segunda volta, tudo de novo, né? Você vai pegar o desconhecido mesmo, como você falou. Você vai aí curtindo até a Ponta Verde, volta até a Praia da Avenida e o percurso, assim, a CDS junto com a Caixa, com o apoio da Prefeitura, que foi fundamental, é tudo pensado por um atleta. Eu corro, então a gente tenta buscar o melhor para o atleta que está correndo a prova. Você vai para os 21? Não vou. Não vai não, né? Hoje eu estou só na organização, infelizmente, mas eu estou com aquela vontade de correr. Eu imagino. Mas dessa vez não, dessa vez a gente está só na organização. É engraçado para quem gosta de correr, a Flávia trouxe uma situação que é muito curiosa também, Márcio. Você vai andando aqui no carro e quando você tem o hábito de correr, você fica olhando as outras pessoas correndo. Fica assim, com aquele olhar de desejo, né? Isso. Rapaz, eu queria correr também. Daí o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas pensam que você está paquerando o cara, que está correndo. É verdade. Você está paquerando a pessoa que está correndo. É automático. Todo corredor, quando vê outro correndo, ele para para ficar olhando assim. Como se tivesse aquele cachorro na porta de açougue com fome, vendo lá a carne virando lá. É a mesma coisa. Posso, pessoal? Oi? Pode dizer. Pode não? Então fecha aí. Rapidinho. Você disse, posso? É brincadeira. Flávia, a respeito de valor de inscrição, quanto foi que custou? Ela foi aberta com o valor de R$ 50,00, o primeiro lote, certo? Que foi encerrado os mil atletas, que era até desde outubro, de imediato, e o segundo lote foi lançado a R$ 60,00. Certo. Que se permaneceu até o final das inscrições. Sim. Hoje ela estaria custando R$ 60,00, que é o valor do último lote, se tivesse para a gente vender. R$ 60,00 é um valor justo, né? É, um valor justo. Hidratação, isotônico, a cada 10 quilômetros? A cada 12 quilômetros. Não, isotônico... O isotônico a gente vai ter dois pontos de hidratação, o estratégico para o pessoal que está fazendo o 21. Certo. Ele vai ficar ali, mais ou menos, perto do Alagoinha, certo? Onde ele está fazendo a primeira volta, voltando lá para o pontal, e vai ficar lá também, lá perto da entrada do pontal, outro ponto estratégico de isotônico. De extrema a extrema, né? De extrema a extrema. Muito legal. E a hidratação a cada 12 quilômetros. Flávia, sucesso para o evento de vocês, está certo? Muito obrigado pela presença. Espero que a CDS possa organizar mais eventos desse segmento. Já tomei conhecimento que vocês organizam outros eventos também de corrida. E sempre que tiver espaço para poder divulgar, não venha só quando tiver um sucesso assim como esse, não, já aqui sem abertura de inscrições, não. Venha para cá também para poder mostrar antecipadamente a logística, o trabalho. E boa sorte no próximo dia 15. Espero que o evento seja um sucesso mesmo, que seja sem incidentes. Quantas pessoas envolvidas nessa logística, por exemplo? Ah, tem em média uns 200 pessoas. 200 pessoas. Porque a logística, ela vai ser uma logística grande, né? Vai ser uma logística grande. É interdição de trânsito para ter segurança com o atleta. Ela é bem extensa. Então, volte sempre. E assim, está com todo o cuidado, a gente está com todo o cuidado do mundo para que tudo dê certo. 6h30 da manhã, Memorial República, local de concentração, dia 15 de novembro. É isso? Fecha. Meia Maratona, Caixa da República. Prazer. Está certo? Boa sorte para você. Está bom? Obrigada. Bom, assim nós vamos ao rápido intervalo. Depois de falar da meia maratona, Caixa, vamos agora ao rápido intervalo. Na volta, vamos voltar a falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Preparação do Série B. Duelo decisivo na penúltima rodada da Série B. E do CSA. Será que é o jogo do Acesso contra o Havaí no próximo sábado? Logo depois do intervalo. Série B do Campeonato Brasileiro.